Oi meus amores, e voltei pra trazer, eu acho que um vídeo bastante pedido pra esse Black Friday que são produtos RN, né? Fraldas e absorventes RN, e é isso que eu trouxe mas antes já vai deixando seu like e não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, combinado? Então vamos lá, o que que eu preparei? Como estamos no Black Friday porque eu tô falando isso, já falei isso nos outros vídeos, sim mas vai que você tá assistindo esse vídeo por primeiro, não sabe que começou o Black Friday do AliExpress eu já tô avisando vocês, começou no dia 1º e vai até o dia 11 do 11 mas eu não seria louca de esperar até o dia do 11 do 11 pra fazer minhas compras porque tem quantidade de itens disponíveis e essa quantidade está diminuindo e vai que acaba, né? É o risco que a gente corre, por isso eu diria não espere porque o preço realmente tá bom, tá valendo muita pena e tem mamães que além de comprar as fraldas, tem os absorventes, tem os outros itens querem comprar também fraldas e absorventes RN, né? Então aqui na descrição do vídeo tem pra vocês as opções de itens RN que tem da marca Happy Flute e Elefante Por que só dessas marcas? Porque são essas marcas que realmente entraram de cara no AliExpress e estão com preços muito bons, tá? Então, antes de eu falar quais os itens que eu deixei aqui na descrição, eu só vou lembrar A cada R$150,00 que você gastar em ambas as marcas, você vai ganhar R$15,00 de desconto, tá? Se você comprar 3 itens da marca, você ganha 3% de desconto Se comprar 5 itens, 5% de desconto, tá? Então tem mais esses quesitos que são colocados diretamente no seu carrinho Então se você achou que o preço tá ali, mas ai, poxa, será que tá bom o preço? Coloca no carrinho pra você ver como que vai ficar depois que aplicar o desconto, tá? É a dica que eu dou pra vocês Então aqui na descrição, eu deixei pra vocês Da Happy Flute um link de fraldas RN A fralda RN da Happy Flute veste de 3 a 6 quilos, tá? O link tá aqui na descrição Escrevi bonitinho pra não ter erro pra vocês O link tá do lado da descrição pra facilitar a vida de vocês E também um kit de absorventes de 4 camadas da Happy Flute Esses foram os itens que eu encontrei RN que valem a pena na Happy Flute, tá? Indo pra elefante, a gente tem 1, 2, 3, 4 A gente tem 4 links aqui na descrição de fraldas RN, tá? E essas fraldas vestem até 6 quilos E tem o link de um kit de absorventes de 4 camadas também pra RN Então estes foram os produtos RN que eu encontrei Que vale super a pena vocês aproveitarem agora nesse Black Friday Então fica a minha dica pra vocês E lembrando, coloca no carrinho tudo que você tá querendo comprar Pra você ver quanto de desconto vai entrar Então essa é a dica que eu dou Porque não é o valor que tá ali que vocês vão pagar Tem mais desconto que vai entrar, tá? Então faça essa simulação que vale muito a pena E outra No AliExpress a gente consegue pagar no cartão de crédito E dividir em até 6 vezes sem juros Que facilita a nossa vida na hora de pagar, né? Fica mais leve as parcelas E aqui na descrição tá o link do Melios Que é aquela plataforma de cashback que eu sempre falo E eu falo porque eu uso Pra toda compra online que dá Eu uso ele Que a gente consegue uma porcentagem do dinheiro de volta E no caso do AliExpress é 2% do dinheiro de volta, tá? Então fica essa dica pra vocês E eu volto no outro vídeo ainda hoje Falando de acessórios Que tá legal o preço pra gente aproveitar Nesse Black Friday E aí